Olha que lindo que tá aqui. Isso aqui é uma cidadezinha um pouquinho distante lá da minha. Olha que coisa mais linda que tá essa casa. Santa Claus, vamos tomar um café. Olha isso, gente. Até lá atrás, hein? Isso aqui caprichou, hein? Uau. Você não pode dormir com isso, gente. Uau. Lindo. Olha, gente, olha que coisa mais linda. Aqui eu tô numa cidadezinha perto da minha, chama Union. E aqui eles capricham, hein? Olha isso aqui. Uau. Cada detalhe. Olha isso. Caramba. Que lindo. Nossa, se aqui fora é assim, imagina lá dentro. Uau. Que bonitinho. Não precisa mexer. Tem mais pra cá. Caramba. Tem mais pra cá. Ai, que fofo, gente. Olha lá o cavalo da Elsa lá, ó. Da Frozen. Olha lá o cavalo. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Não precisa mexer.